Dando continuidade à videoaula, vou estar usando agora o barroco Maxcolor, nesse tom de rosa, na cor 3526. Já amarrei o meu fio aqui em uma dessas correntinhas, entre o ponto pipoca. Subo três correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Na próxima correntinha, mais três pontos altos. Vamos estar trabalhando dessa mesma forma, em cada espaço de correntinha, três pontos altos. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês como vamos fazer o aumento aqui na curva. Então, pra gente estar fazendo aqui os aumentos na curva, é bem simples. Vamos achar aqui o centro do tapete. É bem simples, basta vocês virarem aqui. Tem esses quatro pontos altos aqui, separado por correntinhas. Vocês seguem, assim, e acham aqui o centro. Marquei aqui o centro do tapete. Olha aqui. Marquei aqui o centro do tapete. Então, depois aqui de achar o centro do meu tapete, daquela forma que eu mostrei, conto aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pipoquinhas. É a partir daqui que eu vou começar a fazer os aumentos. Até aqui, eu estou colocando três pontos altos no espaço de correntinha. A partir daqui, das dez pipoquinhas depois do centro, eu começo com quatro pontos altos. Mas eu não vou colocar quatro pontos altos em todos. Aqui nessa décima pipoquinha, eu coloco décima contada daqui pra cá. Coloco quatro, no próximo coloco três, no próximo quatro, intercalando quatro e três, quatro e três, até aqui. Chegando aqui, vai dar quatro também. Daqui pra cá, da mesma forma. Vão ter um total de doze aumentos. Eu vou estar fazendo aqui os aumentos e mostro pra vocês como que eu fiz. Prontinho aqui, vou mostrar pra vocês como que eu fiz os aumentos. Achei aqui, depois de achar aqui o centro, nessa parte redonda. Conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pipoquinha. Marco aqui, onde vou iniciar o aumento. A partir da décima pipoquinha contada do centro pra cá. Faço quatro pontos altos, no próximo três, no próximo quatro, no próximo três, intercalando. Até chegar aqui no centro. Quando chega aqui no centro, dá quatro certinho. Conto novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pipoquinha. E marco aqui também. Da mesma forma. Aqui no centro deu um aumento. Então, no próximo é sem aumento. Intercalando até chegar aqui a décima pipoquinha. Eu disse que era doze aumentos. Na verdade, são onze aumentos, ok? Vamos dar um total de onze aumentos. Cinco pra cá. Cinco pra cá. E um bem no centro, ok? Vamos fazer dessa forma, do outro lado também, na outra curva aqui, da mesma forma. Acha que o centro conta dez pipoquinha pra cá e dez pipoquinhas pra cá. E começamos o aumento a partir da décima pipoquinha. Colocando um sim ou não, um sim ou não, ok? Eu vou estar terminando essa carreira e já volto. Terminei essa carreira e já dei início à próxima carreira. E agora, eu venho mostrar pra vocês como eu estou fazendo o aumento nessa carreira. Então, aqui tivemos um total de onze aumentos. A partir daqui, começamos a aumentar. Quatro pontos altos, três pontos altos. Então, o aumento dessa carreira, pra facilitar, eu coloquei em cima dos aumentos anteriores. Em cima desses quatro pontos altos onde iniciamos aqui, começamos a aumentar. Trabalhamos aqui um aumento. Aonde tem três aumentos, não coloquei aumento. Aqui onde tem quatro, coloquei um aumento aqui em cima. Olha aqui. Só onde tem os quatro pontos altos, eu coloco um aumento em cima. Aonde tem três pontos altos, eu não coloco aumento. E vai ser assim por toda essa curva aqui. Então, vão ter o total também de onze aumentos, ok? Vou terminar essa carreira fazendo da mesma forma na outra curva do tapete e volto com ela pronta. E na terceira carreira, vou estar fazendo sem nenhum aumento. Vou trabalhar toda a carreira sem nenhum aumento, ok? Terminei aqui a carreira, já fechei com ponto baixo. Essa carreira aqui foi ponto alto sobre ponto alto, não teve nenhum aumento aqui nas curvas, ok? Dando continuidade aqui. Subo três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro. E no próximo, outro. Temos aqui com as correntinhas, cinco pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Uma correntinha, não pulo nenhum ponto aqui. E trabalho mais cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Uma correntinha. Não pulo aqui nenhum ponto de base. E trabalho mais cinco pontos altos. Três. Três. Quatro. E cinco. Uma correntinha e da mesma forma. Sem pular aqui, começa a trabalhar os pontos altos. Vamos fazer assim até o final da carreira. Na próxima carreira, já vamos começar a trabalhar aqui o bico do nosso tapete, ok? Prontinho, cheguei ao final da carreira. Agora, eu vou estar fechando aqui. Observe que eu vou estar fechando de maneira diferente, pois aqui mesmo eu vou começar a trabalhar o meu primeiro leque do bico do tapete. Dou uma laçada, introduzo a agulha, puxo, agora puxo tudo junto, ok? Vou fazer mais uma vez aqui. Dou uma laçada, introduzo aqui na terceira correntinha. Ficaram três alcinhas. Agora, puxo tudo, ok? Agora, aqui mesmo eu vou subir a carreira e trabalhar o primeiro leque. Uma correntinha, que equivale a um ponto alto, mais dois pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo espaço, trabalho aqui mais três pontos altos. Dois. E três. Agora, eu vou trabalhar aqui um ponto alto em relevo, conto um, dois, pego no terceiro, que é esse aqui do centro. Conto um, dois, pego o terceiro, ponto alto em relevo, pego pela frente. Próximo intervalo de correntinhas, trabalho novamente um leque, três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Dois. E três. Venho aqui no ponto alto do meio, desses cinco, conto um, dois, no terceiro, faço um ponto alto em relevo. Dessa mesma forma, eu vou trabalhar até o final da carreira. Quando chegar aqui, vou trabalhar meu último leque, meu último ponto alto em relevo, fecho aqui na terceira correntinha, caminho aqui com ponto baixíssimo, até chegar aqui no centro do leque. Eu trabalho um leque de três pontos altos, duas correntinhas, e trabalho aqui um ponto alto em relevo. E aqui, a mesma coisa, eu vou trabalhar mais duas carreiras, dessa mesma forma, ok? Essa vai ser a primeira, e vou trabalhar mais duas. Chegando aqui ao final da terceira carreira, fecho a carreira com ponto baixíssimo, caminho aqui com mais um ponto baixíssimo, passo, faço uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixo, dentro do intervalo de correntinhas, outro ponto baixo, subo três correntinhas, e faço um picô. No mesmo intervalo de correntinhas, faço outro ponto baixo. No próximo ponto alto, outro ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. Pulo um, dois, três. Eu vou estar pulando aqui, esse último ponto desse leque, esse ponto alto em relevo, e o primeiro ponto do próximo leque, pegando a partir do segundo ponto do leque. Trabalho um, dois pontos baixos, dentro do intervalo de correntinhas, mais um ponto baixo, três correntinhas, e faço um picô. No mesmo intervalo de correntinhas, outro ponto baixo, baixo, no próximo ponto alto, mais um ponto baixo, e no próximo, mais um. Pulo o último ponto, pulo o ponto alto em relevo, e o primeiro ponto desse próximo leque. Chegando aqui na parte da curva do tapete, vamos fazer aqui o nosso bico um pouquinho diferente. Agora, vamos pular aqui somente o ponto relevo, e vamos trabalhar um ponto baixo sobre os três pontos altos. Um ponto baixo, um picô, um ponto baixo, e mais três pontos baixos. Somente na parte da curva. Eu vou começar a fazer o meu a partir desse primeiro aumento que tem aqui. Então, a direção que eu vou começar a modificar o bico, vai ser nessa direção, até o último do outro lado, ok? Onde tem aqui os quatro pontos altos. Começo onde tem os quatro pontos altos, e paro também onde tem os quatro pontos altos. Somente na curva. Na lateral, continuo trabalhando da mesma forma que eu estava. Então, vou estar mostrando pra vocês como que eu vou fazer. Até aqui, vamos trabalhar daquela mesma forma. Pulo esse último ponto, pulo o ponto alto em relevo, e começo a trabalhar aqui, ponto baixo no primeiro ponto alto. Trabalho os três. Dentro do espaço de correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas. E um picô. Outro ponto baixo. Trabalho mais três pontos baixos. Pulo aqui, somente esse ponto alto em relevo, e começo da mesma forma. Bem simples. Ok? Somente na parte da curva, lembrando que eu comecei aqui, nesse primeiro aumento, essa direção. Paro do outro lado, nessa mesma direção. Somente na curva do nosso tapete. Nas laterais, vai ser daquela mesma forma, ok? Cheguei aqui ao final da carreira. Vou fechar aqui naquela correntinha, onde iniciamos. Com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, a gente pode cortar e arrematar. Agora, vamos dar continuidade à próxima carreira de bico. Então, pra iniciarmos aqui a próxima carreira de bico, vamos pegar aqui essa parte do bico, dobrar. Nesses cinco pontos altos aqui, é a que vamos trabalhar, ok? Virando aqui a parte da frente do bico. Trocando aqui a cor do meu fio. Eu vou estar pegando aqui, somente na alcinha de trás. Prendo com ponto baixíssimo. E subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Na alcinha de trás. Vou fazer aqui cinco pontos altos. Três. Quatro. E cinco. Faço duas correntinhas. E passo aqui, novamente, para os cinco pontos altos. Onde tem aquele ponto alto relevo, ok? Esses cinco pontos altos aqui. Acho aqui o primeiro dos cinco pontos altos. E trabalho cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Duas correntinhas de separação. Eu vou estar trabalhando dessa mesma forma até o final da carreira, ok? Trabalhando cinco pontos altos sobre esses cinco pontos altos da frente, onde tem o ponto alto relevo. Note que aqui não está aparecendo. Pois estamos pegando na argolinha de trás do ponto alto. Eu vou estar terminando essa carreira e volto com ela prontinha. Terminei a carreira. Vou estar mostrando mais uma vez como eu vou fechar. Agora, eu dou uma laçada, introduzo aqui na terceira correntinha, puxo tudo de uma vez só. Subo aqui três correntinhas. Trabalho mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Naqueles cinco pontos altos, contamos um, dois. No terceiro, trabalhamos um ponto alto em relevo. No intervalo de correntinhas, trabalho novamente. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Um ponto alto em relevo. No terceiro, ponto alto. Essa carreira vai ser da mesma forma que essas carreiras que trabalhamos aqui. Vamos trabalhar até o final. Quando terminar aqui o último ponto alto em relevo, fecho na terceira correntinha. Ando com ponto baixíssimo até chegar aqui e começar a carreira da mesma forma. Eu vou estar trabalhando quatro carreiras. Essa carreira, mais três carreiras. Dessa mesma forma, ok? Chegando aqui ao final da carreira, vou fechar aqui na terceira correntinha, de baixo para cima, com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui mais um ponto baixíssimo. O bico de trás, eu fiz cinco carreiras. Eu tinha dito anteriormente que ia fazer só quatro, mas eu fiz cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Fora aquela parte dos pontos altos, que é aquela primeira carreira. E a da frente aqui, eu fiz uma, duas, três. Três carreiras e aquela carreira de biquinho aqui com o picô. Eu achei melhor colocar cinco, assim ele se destaca melhor aqui atrás. Mas aí, fica a critério de vocês, ok? Quantas carreiras vocês quiserem. Fechei aqui com ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, outro ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo, um ponto baixo. Dentro do intervalo de correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas. E um picô. Mais um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. Pulo aqui esse último ponto. Pulo aqui o ponto alto em relevo. E o primeiro ponto. Ponto baixo. Mais um ponto baixo. E aqui, um ponto baixo. Um picô. E outro ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. Agora, eu pulo esse último aqui. Esse do meio. E o primeiro aqui. E por toda a lateral, vamos trabalhar dessa forma, ok? Quando chegar aqui na curva. Nas curvas. Do tapete. Pra ele não ficar repuxando. Vamos pular somente o ponto alto em relevo. Vamos fazer um ponto baixo. Aqui. Outro aqui. Outro aqui. Três pontos baixos. Um ponto baixo. Um picô. Um ponto baixo. Mais três pontos baixos. Pulando somente. Somente o ponto alto em relevo. Da mesma forma que trabalhamos aqui na curva do bico da frente. Olha aqui. Pulando aqui somente o ponto alto em relevo. Pra ele não ficar repuxando. E começamos na mesma direção. Na mesma direção que trabalhamos esses aqui. É a direção que vamos trabalhar esses aqui. Ok? Agora, eu vou estar trabalhando toda essa carreira aqui. Do acabamento final. E volto. Então, chegamos aqui ao final da carreira. Eu vou estar prendendo aqui naquela primeira correntinha. Onde começamos. Com ponto baixíssimo. Esse fio aqui a gente pode cortar e arrematar. Ok? E o nosso bico ficou assim. Com cinco carreiras. Cinco carreiras com esses leques aqui. E a última carreira com os pontos baixos e o picô. Lembrando que na parte da curva do tapete, a gente fez um ponto baixo a mais aqui. E um ponto baixo a mais aqui. Pulando somente o ponto alto em relevo. Mas nas laterais, foi feito assim. E os dois bicos ficaram assim. E o nosso tapete está prontinho. Ficou assim o tapete. Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, dá um joinha. Se inscreva no canal. E até a próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí